Música Vamos imaginar que queremos criar uma série de cópias desta cadeira em torno desta mesa, mas não queremos preencher a mesa por concreto. O que eu vou fazer é utilizar a ferramenta Array Polar. Vou começar por especificar o comando Array, escrevo na linha de comandos Array, seleciono a cadeira, seleciono os vários elementos da cadeira, carrego no botão direito do rato e depois especifico que quero utilizar o comando Array Polar. Não é o retangular, não é o pato, é o polar que me interessa. Seleciono Polar e especifico o centro da mesa como o centro do meu Array em torno do qual os objetos vão ser copiados. Clico aqui e imediatamente ele cria-me 6 cópias deste objeto. Então eu vou confirmar com o botão direito do rato a partir do princípio que era assim que eu pretendia, não é? O que eu vou fazer agora é editar este polar Array e eu posso fazer isto a posteriori, uma vez que este Array por defeito é associativo. Seleciono o meu Array e venho aqui à barra Ribbons, portanto eu tenho todas as características que eu posso editar do Array e eu neste caso quero alterar a característica Fill, portanto ele está neste momento a preencher 360 graus, eu vou mudar para 180 e imediatamente ele passa-me a preencher só metade da mesa. O que acontece é que ele está a preencher o lado da mesa errado, portanto imaginem que eu quero só preencher o lado de cima, não quero preencher o lado de baixo. Como é que eu reverto isto? Se repararem na caixa de dial cá em cima, aparece-me aqui a opção Direction, que neste momento está ativada. Quando a opção Direction está ativada, quer dizer que ele utiliza o sentido de rotação por defeito do ZWCAD, que é o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se eu desativar esta opção, ele passa a utilizar o sentido dos ponteiros do relógio como sendo o sentido de criar a cópia e então as cópias são feitas do lado de cima em vez de serem feitas do lado de baixo. O mesmo acontecia, por exemplo, se eu pusesse em vez de 180, 270 graus, portanto ele preenchia neste sentido, o Direction fica ativado outra vez por defeito, mas se eu voltar a clicar, portanto ele passa-me então a fazer as cópias no sentido contrário, deixando, por exemplo, aqui um espaço para uma cadeira livre, portanto se eu assim entender, se é isso que realmente eu pretendo. Portanto vamos mudar aqui outra vez para 180, ele muda o sentido, vamos outra vez aqui a Direction e ficamos com o sentido invertido. Portanto, e deste modo temos uma maneira de facilmente modificarmos a orientação, portanto, das cópias que fazemos utilizando o comando poloadarray. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZWK, do SketchUp, do ArcLine XP, do KDMAX e de outros programas comercializamos na Iberk. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto